Sobre a beira de uma estrada eu encontrei um velhinho Que ao me ver churrasqueando me fez um pedacinho E me contou coitado todo, todo o seu passado que teve no seu caminho Meu filho, eu sou um homem velho, mas sou um velho de brilho Eu nunca fui vagabundo e eu vivo assim pelo mundo tristonho sem ter auxílio Mas fui homem que trabalhei, gastei tudo que ganhei pra dar estudo a meu filho Foi pena que esse meu filho, depois de moço formado Casou-se com a filha de um rico muito afamado E ela me escurraçou e o meu filho concordou, por isso eu vivo atirado Assim faço meus trabalhos, já velho, sem agasalho e eles num bom sobrado Minha mulher de paixão já está debaixo do chão Não vive mais a meu lado E ainda por judiação me correm do seu portão Esquecendo o seu passado Manda aos criados me correrem do portão E o meu filho nem sequer na porta sai Agrada ao sogro que é o pai da mulher dele Por causa dela esqueceu que eu sou seu pai E nem sequer reconhece o sacrifício Que eu fiz na vida pra manter o seu estudo Não guardei nada para manter a velhice Porque com ele o que eu tinha gastei tudo Não guardei nada para manter a velhice Porque com ele o que eu tinha gastei tudo E hoje velho enfraquecido deste jeito E solitário no mundo sofrendo assim Maldito estudo que eu lhe dei foi sem proveito Ser pai de filhos e não ter ninguém por mim Quando eu tombar no meu derradeiro sono Quero uma cova e uma cruz de pau do mato E um letreiro morre um pai no abandono Por dar estudo para um filho tão ingrato E um letreiro morre um pai no abandono Por dar estudo para um filho tão ingrato Eu vou contar a história do crentinho desprezado Junto com nove peões um dia foi contratado Para prestar seu serviço numa fazenda de gado No galpão da grande estância com eles foi acampado Foi tentar a sua sorte Isso foi lá no norte do mato grosso afamado Toda noite no galpão era um fuso e danado Caipirinha e cantoria e grito pra todo lado O crentinho na sua rede lendo o livro sagrado Diziam que ele era um garoto atrasado Não gostava da zoada Por isso pela pionada ele era desprezado E no final de semana todo mundo animado Reuni a pionada e um lá pro povoado Mulherada e forró e muito churrasco assado E o som alto demais e o uísque importado Cadibu e muita cerveja E o crentinho na igreja cumprindo o dever sagrado Numa sexta-feira à noite o tempo ficou fechado Um temporal desabou Foi se formando um tornado Vinha destruindo tudo e todo mundo apavorado Crentinho saiu pra fora e disse tá amarrado Deus nos livre deste mal No instante o temporal Ele já foi acalmado Quando eles perceberam Foi muito comemorado Abraçavam o crentinho diziam Irmão amado Ele disse se acalmem Não quero ser elogiado Porque é somente Jesus É que deve ser louvado Só crentinho se ouvia E a partir daquele dia Homem de Deus foi chamado Conhece uma moça linda Do estado do estado do Maranhão Me contou sua triste história Que feriu meu coração Seu pai grande fazendeiro Homem bruto do sertão Queria que ela casasse Com mané do fazendão Com muita grana e boiada Mas ela era apaixonada Por José do violão Seu pai muito ignorante Seguindo o velho sistema Arrumou o homem pra filha Causou um sério problema Ela muito pressionada Vivendo um cruel dilema Mané mandava um presente José mandava um poema Ela não quis o mané Seu pai odiava o Zé Nervoso montou um esquema Em pouco tempo José Ela desapareceu Ninguém sabe onde ele anda Se vive ou se já morreu Essa é a história de amor Que muito me comoveu Por gostar de um violeiro Muito na vida sofreu No peito ainda leva dor Reencontrar seu amor A esperança já perdeu Ela muito entristecida Por lá não quis viver mais Foi embora pra São Paulo Trabalhar nos canaviais Pra esquecer o seu passado Viver distante dos pais Que por orgulho e dinheiro Se tornaram seus rivais O amor desiludida Me contou a sua vida Pelas redes sociais Pelas redes sociais E aí Se tornaram a sua vida E aí Viver distante dos pais Que por orgulho e dinheiro Se tornaram muito Voltei pra rever a velha morada Meu Deus, que descoço ela se transformou O casarão velho já foi destruído E os arvoredos que o velho plantou Ficou a vertente das águas do amor Que a mãe natureza ali preservou E uma capelinha e a imagem da santa Que a nona paz ali colocou E um pé de prata com a sombra amiga Que muitas pessoas ali sombriou E muitos casais que hoje são felizes O seu grande amor por ali começou Ficaram as marcas da nossa família Que por muitos anos ali conviveu Alguns já morreram e outros mudaram E a velha raça desapareceu Ficou muito triste aquela morada O meu coração ali se comoveu Saber que é meu berço, é meu torrão nativo Que esse poeta por ali nasceu E muitos amigos do tempo da infância Não foram embora ali permaneceu Na minha chegada cantei para eles E a velha amizade ninguém esqueceu Ainda esses dias me bateu saudade Voltei novamente na velha morada E os passarinhos cantaram pra mim Numa tarde linda bem ensolarada Fiquei relembrando e me vi no passado No lombo de um potro a galope na estrada Parecia ouvir os carros de bois Fazendo eco naquelas quebradas Senti uma lembrança invadir o meu peito Quando recordei de uma namorada Que apesar do tempo estar tão distante Mas dentro de mim a história está guardada Música 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 Legenda por Sônia Ruberti